Bem-vindos meus amados irmãos aí do YouTube, meu carinho, meu amor, minha alegria, estamos aqui reunidos como igreja, nós não estamos na igreja, nós estamos reunidos como igreja, cujo o presidente é Cristo, Ele que é o cabeça da igreja. Olha, o tema da nossa mensagem é, o inimigo é sujo, e Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7, versículo de número 18, vou ler até o versículo de número 21, já sei, amanhã eu vou desligar o meu telefone, pregar a minha esposa e ó, sumir, porque os legalistas eles vêm, como diz o meu filho, de com força. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, disse Paulo à igreja de Roma, Porque eu sei, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém, o efetuá-lo. Vamos fazer uma breve confissão, Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto, e glorifico, e engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, esta mesma glória que nós lhe damos esta noite, obrigado pelo privilégio de fazer parte deste mover sobrenatural da graça de Deus, olhos estão sendo iluminados, e vidas edificadas para a glória de Deus. Eu te peço esta noite, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui, pelo YouTube, digam amém. Meu amados irmãos, eu já ouvi esta frase, centenas e centenas e centenas e milhares de vezes, o inimigo é sujo. Quando você para um cristão, que não tem o conhecimento da graça de Deus, qualquer coisa de ruim que aconteça, eles dizem, é porque o diabo está furioso, é porque o inimigo é sujo. Há um tempo atrás, aconteceu uma enchente muito grande aqui no Rio de Janeiro, em Xerém, e eu achei aquilo interessante, porque entrevistaram uma pessoa que tinha perdido tudo, e o repórter disse, e aí, como é que é ele agora? Eu não sei como vai ser, mas eu perdi todo o meu documento, perdi minha casa, quebraram tudo, eu não tenho mais geladeira, não tenho nem documento, mas graças a Deus, a minha vida está aqui. Dizem, uau! Que vida, de fé, de atitude, porque se você para o crente e pudesse perguntar, e aí? E aí? E aí que o diabo está furioso? Olha o que ele fez com a minha casa. É porque eu ia para a igreja, olha lá, olha lá, olha lá. É assim, quando se não tem a revelação da graça de Deus. Amados, o suposto diabo, nas igrejas, é um bode expiatório, para quando aparecer um erro, na liderança, eles falarem, foi o diabo. O pastor é pego no adultério. Quem foi que fez o pastor adulterar? O diabo. Se fosse mesmo uma verdade, se pudesse ser uma verdade, o diabo ia dizer, se fosse verdade, o diabo ia dizer, eu sou espírito, eu não faço sexo. Como é que eu sou espírito, não faço sexo? Entrei na vida desse homem para ele fazer sexo. Que prazer teria? Nenhum. Se fosse uma verdade. Então o diabo, o possível, o fictício diabo, porque só existe na mente dos crentes. E eu disse aqui, na outra pregação, baile funk na favela da Rocinha. bandido de fuzil, armado, todo mundo cheiradão, as mulheres seminuam, e grita tchutchuca, e quebra tudo, e vem geral, a polícia entra, troca tiro, mata cinco, mata dez, não manifesta um, diabo. Vasco e Flamengo, Frafu, é, Fraflu não, Vasco e Flamengo, no Maracanã, o pau quebra, é tiroteio, e solta fogos, e a polícia vem com o cavalo, bate em todo mundo. Mano, manifesta um, Zé Pilintra. A igreja se reúne, louvor, adoração, pastor de terno, as irmãs do coral, o círculo de oração, a mocidade, quando vai louvar, aparece ele. Ué gente, mas peraí, peraí, peraí. Ué, mas, mas não era para aparecer lá no, lá no baile funk? Mas se está todo mundo cheirando lá, não era o ambiente propício, para o dono dessas coisas, segundo a lei, aparecer? Vai aparecer na casa de Deus, é o diabo kamikaze. o cara, o cara está lá na rua, vou para a igreja, não tem nada, não manifesta nada nele, tá? Tem diabo nenhum, não tem nada, ele está consciente, aquele dia ele escovou o dente para não ir com cheiro de cigarro, chupou um balahouse para não ir com cheiro de marafo, vai ele, numa boa, diabo nenhum, não falou, não falou, não falou nada, entrou dentro da igreja, mas não tinha que ser diferente, gente? Ele tinha que botar a mão, se é que isso fosse uma verdade, ele tinha que botar a mão para trás, quando ele tomasse uma cachaça no balcão, ô seu Jorge, tudo bom, tudo bem, me dá uma 51 aí com mel, conheço meu amado, estou ligadão, me dá uma 51 com mel, quando ele tomasse uma, aí sim, o que foi? Tomei cachaça, é o diabo, é o Exu, é pomba gira, mas se ele vem para um ambiente como esse, meu amado, eles chamam de casa de Deus, tem um cantor deles aí, que já dizia, na casa do senhor não existe satanás, sou satanás, sou satanás, existe ou não existe? Então, o que eles chamam de diabo, é carne ativada, é ser vergonhice, é fanerose, é tudo o que você pode imaginar, vamos lá, quem está falando isso aqui, é o apóstolo Paulo, então ele tinha diabo, ele tinha demônio, ele tinha satanás, ele tinha o que? Vamos ler, vamos ler, vamos ler, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, disse Paulo, não habita bem nenhum, porque querer o bem, pois o querer, o bem, está em mim, mas não o efetuá-lo, como ele era um homem maduro, ele sabia, refrear este mal nele, ele não dava lugar a essa carne, se ele desse lugar a carne, não tinha Paulo certo, como não tem, cristão, certo, que dê lugar a sua carne, permaneça de pé, depois ele diz, no versículo de número 19, porque não faço o bem que prefiro, o iá, o cara teve peito de escrever isso, Paulo disse, eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, já passou por essa luta? e depois você fala, caramba cara, como é que eu fiz isso? como é que eu fui dar um mole desse cara? porque o mal habita em mim, habita em você, não é que é um diabo exterior, que vem de fora, entra na sua cabeça, na sua vida, e diz assim, toma essa cachaça, quem é que está falando aí? sou eu, Zé Pilintra, Exu da rua, Exu da onde? não é não, é o mal que habita em você, é carne ativada, o copo não pula para a boca de ninguém, a maconha, o pó, as drogas, é a natureza carnal, é o inimigo sujo, é o diabo chamado carne, e Paulo disse, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço, 20, 20, mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado, a obra da carne que habita em mim, porque Paulo não era, não tinha pecado, tinha? mas o legalista, você diz, sei lá, Paulo estava em pecado, aí, e um apóstolo em pecado, é que este pecado aqui, não é o pecado espiritual, é a obra da carne, que está na vida de Paulo, está na minha, está na tua, e está em todo ser vivente, enquanto vivermos, se não ficar com alerta máximo contra a tua carne, se deixar ela te domina, e te derruba, porque a carne é em potencial, um agente contra você, ela é o teu maior inimigo, ouça, em graça, o inimigo é a carne do homem, é ele mesmo, você anda, você dorme, almoça, namora, com o teu maior adversário, está aí, para te derrubar, está aí, para te colocar, em pedra de tropeço, para te armar cilada, e é por isso, e só por isso, que a graça de Deus, veio nos educar, e eu tenho dito aqui, você tem dois leões, você pega o leão aqui, bota desse lado, pega o outro, coloca aqui, durante um mês, eu vou chamar este leão, de leão do espírito, e esse aqui, o leão da carne, esse aqui, me pede, eu dou, aquele do espírito, pede, eu não dou, aquele, se alimenta, da palavra, do louvor, da comunhão, com os irmãos, aquele leão, pede, eu digo, não, já sou salvo, eu não preciso, dos irmãos, eu não preciso, ouvir a palavra, eu não preciso, ter comunhão, e durante um mês, ele me pede, comunhão, me pede palavra, eu não dou, esse é o da carne, esse diz, o que custa, eu dar só uma cheiradinha, só uma só, afinal de contas, eu sou salvo, durante um mês, qual dos dois leões, vai estar mais forte? Este, e nós não temos um chamado, alimentar o leão da carne, meu amado, porque se eu alimentar, o leão da carne, eu vou dizer, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim, o pecado que habita em mim, e olha o que ele disse, no versículo de número 21, então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei, de que o mal reside no Exu, o mal reside na Macumba, na Boacumba, o mal reside aonde? em Paulo, em mim, em você, e o mal reside em nós, não é diabo abençoado, é carne ativada, ah, e ela não se converte, a lei de Deus, ela não se submete a Deus, e um abençoado diz, olha, o cara pegou uma arma, e deu um tiro na cabeça, porque Deus não se meteu? porque Deus não se mete com carne, aquilo que o homem semear, é isso mesmo, que ele vai colher, abençoado, em graça, nós não devemos, dar lugar a carne, nunca, não caia nessa, de falar, não porque eu sou salvo, não é porque agora, eu já fui batizado na cruz, eu já sou um escolhido, desde antes da fundação do mundo, o que que tem, eu botar um pezinho ali, só um, eu vou puxando devagar, não, não bota o pé lá não, meu amado, porque com Deus não se brinca, Deus não aceita brincadeira, com o evangelho, é por isso que os crentes aí fora, estão tudo quebrado, rebentado, que eles gostam de brincar de profeta, tem uns que gostam de falar, eis aí meu servo, e aqui falo eu contigo, fala nada, para de brincar, para de brincadeira, Deus não precisa mandar recado por ninguém, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você, aonde você estiver, Ele não precisa de, porque é assim, eu entendo que eu sou filho dele, e você é filho também, agora, se você é filho, e eu sou filho, Deus vai falar com você, porque Ele é seu pai, eu tenho dois filhos na minha casa, eu vou chamar o Miguel, e vou falar, Miguel, vem cá, fala pai, fala para a Suiã, que eu vou comprar, que suco para ela, ué pai, por que o senhor não fala, é mesmo né Miguel, ué, então a minha relação com o pai, está prejudicado, se Deus fala comigo, não fala com você, a minha relação com Ele, está prejudicada, só que a relação, não está prejudicada, porque Ele já nos reconciliou, estamos perdoados, selados, somos todos, e guardiante do pai, e os crentes estão aí brincando, sabe qual o nome disso, carne ativada, gostam de ser profetas, então, esse pacto, não é um pacto de brincadeiras, com as coisas de Deus, é um pacto de seriedade, porque com carne, não se brinca abençoado, eu conheço muitos irmãos, que eram sérios na lei, que eram devotos na lei, que estavam lá no engano, mas tinha temor de Deus, a graça de Deus chegou, eles perderam o temor, tem uma vida de qualquer jeito, de carnalidade, de imoralidade, já não tem mais temor, já não tem mais prazer, na leitura da palavra, já não tem mais prazer, na comunhão dos santos, e a vida deles agora, é sim entregar aquilo, que entristece a Deus, e olha o que Paulo disse, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, peguei vocês hoje, meu amado, Gálatas capítulo 5, versículo 19, olha aí, ora, as obras do diabo, são conhecidas, dos demônios, dos demônios, mas daquele, mas daquele demônio, bem demônio, o chefão, o chefão, eu quero o chefão, hoje, meu amado, as obras, de quem, pelo menos, aqui, são conhecidas, como eles, não ensinam, isso lá, na igreja deles, quando uma mulher, comete alguma obra da carne, sabe o que eles dizem, ali, pombagira, ei abençoado, não é pombagira, é obra da carne, aqui, olha, olha, aula, do Geraldo, pelo Espírito Santo, a vocês legalistas, ora, as obras da carne, são conhecidas, e são, prostituição, é demônio, ou é obra da carne? obra da carne, é carne ativada, não é demônio, coisa nenhuma, está escrito? está escrito? está lá? ora, as obras da carne, são conhecidas, e são, prostituição, impureza, lacível, eles dizem que é demônio, aqui são conhecidas, são obras da carne, amado, cada um, ser humano, cada um, ser humano, eu, você, minha esposa, cada um, ser humano, tem um instinto, natural, terreno, terrível, a carne, é capaz, das coisas, mais, terríveis, que você pode imaginar, a pessoa, pode estar aí, do teu lado, dizendo, eu amo, você é a mulher, da minha vida, e no primeiro impulso, dá um tiro, matar, traíferi, a carne, é o mal, ela é imunda, ela é suja, é contra ela, que devemos vigiar, é ela, que nos arma, ciladas, é ela, que nos humilha, tem o, tem o, coloca o, volta o 17, para mim, ler um versículo aí, porque a carne, porque quem? Porque a carne, milita, luta, contra o espírito, não é diabo, não, porque nós estamos em guerra, o diabo está furioso, contra Deus, o diabo é o inimigo de Deus, o diabo chamado carne, diz que é a carne, que luta contra o espírito, olha que ousadia, nada e ninguém, é mais ousado, do que a carne, lutar contra o espírito, está louco, mas a carne do homem, luta, diz que, a carne, luta, milita, batalha contra o espírito, e o espírito contra a carne, e fica aquela guerra, o leão do espírito do lado, o leão da carne do outro, não, é que eu não posso fazer isto, eu fui consagrado a Deus, eu fui comprado pelo Espírito Santo, fui comprado por Cristo, eu sou uma nova criatura, o espírito aqui, e a carne dizia, não, mas eu agora, é só hoje, porque agora eu sou salvo, porque agora, sabe essa luta? Constante, 24 horas, para que congregar? Ah, para que? Ah, você sabe, esta guerra, aqui dentro, e sabe o que acontece, nesses intervalos de luta? O pai, pum, de disciplina, porque ele disciplina, corrige, e açoita, a todos os que ele recebe por filho, a carne contra o espírito, a carne daqui, o espírito dali, e o pai, pum, pum, aí daqui a pouco ele, eu já vi pessoas aqui, entrarem aqui, de manhã cedo, foi abençoado, não, 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 é, acordei de mau jeito, acordou de mau jeito, não, carninha ativada, papai está batendo, porque ele não erra a pancada, Deus quando bate, sabe onde bate, ele não erra, e, pum, e, pum, aí sabe o que eles dizem lá no sistema, estou no vento, não é vento não, abençoado, é carne desenfreada, papai está, é, batendo, que ele pode bater, pai, pode, mas pode, não pode, mas pode, pode, diz que o espírito, a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são opostos, meus irmãos, eles são opostos, eles são adversários, a palavra satanás ali foi traduzida, mas o certo ali é que são satanás, o satanás é oposto, é o adversário, a carne é adversária do espírito, diz que são opostas entre si, para quê? para que não façais o que porventura seja do vosso querer, Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, encontro esse diabo, esse satanás na minha carne, encontro o mal, que reside, que habita, que mora comigo, e o abençoado me disse, é fácil viver em graça, vem, fácil viver na lei, que você erra, vai lá, faz um jejum, pensa que está tudo bem, vem viver em graça, que você bota o teu pezinho fora da panela, e o pai vem e lá, mas tu não está em graça, eu estou em graça, mas eu não sei o que aconteceu, eu sei, abençoado, desativa a tua carninha, tira a tua carninha do churrasco, deixa ela aí, friboi no congelador, meu amado, então Paulo disse no versículo 18, até a gente chegar onde estávamos, mas se sois guiado pelo espírito, não estáis sob a lei, 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são, aprendeu que já não é diabo, nem demônio, coisa nenhuma, é carne, e são conhecidas, são prostituição, impureza, lacívia, 20, 20, idolatria, frisa para mim, frisa, 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 feitiçaria, é Exu Carinana, é Pombagira, ou é obra da carne, aqui, aqui é obra da carne, aqui é conhecido, aqui é revelado, aí fora eles dizem que é o Boitatá, é a mãe Joana da Angola, que mãe Joana da Angola, meu irmão, feitiçaria, é obra da carne, é carninha, tá, eu acho que nem é friboia, é carne da Minerva, idolatria, olha a lista, olha a lista, idolatria, feitiçaria, idolatria, eles botam um boneco lá, aí você vai dizer, ali tem um demônio, idolatria tem uma escala grande, idolatrar o pastor, idolatrar o homem, idolatrar não sei quem, idolatrar o bispo, idolatrar o apóstolo, tudo isso é carne, depois ele diz, inimizade, alô, hoje eu peguei vocês, legal, não, porque eu estou em graça, é, porque eu vivo a graça de Deus, ah é, e não fala com aquele irmão não, alô abençoado, inimizade é obra da carne, isso é que é ser carnal, não é usar bermuda, camiseta, brinco não, porque não adianta, tirar o brinco, tirar o batom, e falar mal da irmã, no facebook, na internet, no grupo de whatsapp, isso é que é ser carnal, metendo o malho na irmã, por qual Cristo morreu, isto sim, que é uma obra da carne, bem bonita, depois ele diz, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, olha lá a palavra, olha lá a palavra, facções, você sabe, o que que é uma facção religiosa, é assim, eu sou desta igreja aqui, e eu sou desta aqui, meu pastor presidente, é fulano de tal, e você, eu sou dessa daqui, meu amado, isto é facção, divisão, isto é obra da carne, isto é o diabo da carne, atuando, depois Paulo diz, por causa do tempo, que tem muita coisa para vos falar, depois ele diz, inveja, grifa, grifa, estou dando, estou dando mais ênfase, as palavras mais usadas pelo sistema, outra, outra, essa não, abençoada, essa eles já fazem já, bebedice, meu amado, bebedice, é o Zé Pilintra, é o Zé Pilantra, ou bebedice é uma obra da, cacar, cacar, você nota que não tem diabo, você nota que tudo isto é a carne, pelo menos, nós cremos, neste livro, eu não sou guiado pelo que um homem faz aqui, eu sou guiado pelo que está escrito aqui, bebedice é carne ativada, não tem Zé Pilintra, não tem demônio, o cara está endemoniado, bebeu demais, ele está com a carne, super ativada, tem que desativar a carne, depois ele diz, e coisas semelhantes a esta, grotonaria, você também comer demais, está, sei lá, abençoado, dois quilos de macarrão, com o, com o, com o cara que vende ovo aí, agora baratinho, está, e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu, presta atenção nesta palavra, abençoado, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que das coisas, praticam, então o que é que Paulo está dizendo, está dizendo que o cara vai perder a salvação, não abençoado, ele não vai herdar o reino, porque nós já estamos no reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus, não vem com a aparência visível, mas o reino de Deus, está dentro de vocês, e neste reino aqui, nós somos herdeiros, quando eu vivo em obra da carne, eu não vivo como herdeiro de Cristo, eu não vivo a promessa, eu não tenho a provisão, no lugar de viver como abençoado, eu vou vivendo disciplinado, disciplinado, entendeu aí agora? Pegou? E é por isso que quando eu prego, eu falo, o cara diz, eu vou beber, beba, aquilo que o homem semear, ele vai colher, meu amado, se você beber, quem vai colher não sou eu, e nem Cristo, é você, e ao invés de viver como um herdeiro de Cristo, nesta terra, reinando em vida e em perfeita vitória, vai viver em disciplina direto, quebrado, e o irmão ali avançando, governando, herdando o reino, com saúde, e você doente, porque Deus disciplina, olha o que que Paulo disse em Hebreus 12, versículo 4 ao 10, olha aí, ora, na vossa luta contra o pecado, contra as obras da carne, ainda não tem desresistido até o sangue, versículo 5, e estáis esquecido da exortação, que como a filha discorre convosco, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, seis, porque o Senhor, corrige a quem ama, e açoita todo filho que ele recebe, se ele corrige, é porque alguma coisa está fora de ordem, se tudo está certo, como vai corrigir o quê? Mas diz que ele, o Senhor, corrige, a quem ama, e açoita, ui, as escalas vão subindo, você vai insistindo no erro, a escala vai subindo, ele disciplina, aí o cara continua, ele corrige, ele continua, e ele ó, pum, açoita, amado, abençoado, você que me ouve pela internet, eu sei que, centenas de vidas vão ouvir esta mensagem, não pratique a obra da carne, saia disto, você é um herdeiro de Cristo, foi chamado para reinar em vida, para viver em perfeita vitória, você não tem, você não é constrangido a viver segundo a carne, se alimente desta palavra do Espírito, encha-se da boa doutrina, encha-se do conhecimento, e o teu Espírito vai governar a tua carne, quando a tua carne tiver tendência a uma obra da carne, o teu Espírito bem alimentado e nutrindo pela doutrina da graça de Deus, vai dizer, não, eu não posso cometer isto, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou uma nova criatura, eu fui lavado, regenerado, transformado, e o leão da carne vai, ó, recuando, e você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, tem muita gente banalizando o evangelho da graça, querendo viver um evangelho sem testemunho, vivendo sem provisão, longe daquilo que o Pai tem para cada um deles, amado, ouça o que eu vou falar, pegando um gancho numa fala de apocalipse, voltem ao primeiro amor, urgentemente, você orava, já não ora mais, o efeito do evangelho, está o contrário, na lei orava, veio para a graça, não ora mais, na lei, buscava Deus, Deus agora foi, te achou, e você agora não tem mais tempo de gratidão, o WhatsApp, dez horas, com Cristo, nenhuma hora, amado, voltem ao primeiro amor, que os vossos corações, comecem a arder, pela genuína, vida com Deus, não é o exterior, não é botando calça comprida lá embaixo, coque, fazendo jejum, não é nada disto, é o coração que arde aqui, sendo obediente ao Pai, para não entrar em disciplina, e viver aquilo que o Pai tem, para cada um de nós, o Pai não está, com os seus ouvidos encerrados, e o Pai não está, com a sua mão, atraída, voltada para trás, Deus tem o melhor, para cada um dos seus filhos, é preciso que a gente, saia da disciplina, e viva a bênção, a plenitude do evangelho, da graça de Deus, nas nossas vidas, porque o Senhor, corrija quem ama, e açoita todo filho, que recebe, sete, 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 é para a disciplina, que perseverais, Deus vos trata, como ovelhas, Deus vos trata, como gados, Deus vos trata, como filho, agora, que filho há, que o Pai não corrige, meu irmão, eu não quero, não quero, porque o meu Pai, ele sei, faz aonde não semeia, não quero ser disciplinado, por ele, porque ele não erra, uma pancada, não erra, eu não sei aqui, os mais novos, mas no meu tempo, tinha um cara lutador, chamava-se Mike Tyson, meu irmão, o cara, quando colocava um, tatá isso daquele, meu irmão, não ficava um em pé, Deus não erra, pancada, quando ele bate, ele sabe aonde está batendo, e porquê, então eu não quero ser disciplinado, mas se não tiver jeito, pelo menos eu sei que sou filho, é, a vantagem também é esta, porque Paulo diz, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho, pois que filho há que o Pai não corrige, aí então ele diz no versículo 8, mas se vocês estão sem correção, hum, é, mas, eu estou fazendo e acontecendo, comigo não está acontecendo nada, glória a Deus, Deus não está nem vendo, não é não abençoado, é que você não é filho, você é bastardo, aí é o perigo, porque eu estou aqui, todo quebradinho, todo lanhado, hum, todinho ele me pegou, todinho, mas quebrou tudo, engole Geraldo, engole Geraldo, engole, mas eu sou filho, hum, e agora, e quem não, e quem está aprontando, e não está acontecendo nada, vamos, igual nós irmãos, vamos Léa, mas se estáis sem correção, de que todos se tem tornado, todos os filhos participam, são tornados participantes, logo, sois bastardos, e não filhos, vem, passeia, anda, faz ola, mas não é filho, porque o filho, meu irmão, quando ele pratica uma obra da carne, o pai, pum, pum, agora, quem não é filho, ele diz, se você não, não é disciplinado, logo, você não é, se estáis sem correção, de que todos se tem tornado participantes, logo, sois bastardo, e não filho, nove, nove, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos, de estar em muito maior, submissão ao pai espiritual, e então viveremos, eu me submeto a ele, essa noite, e digo, diante da igreja de Cristo, todas as vezes, que eu errar pai, como meu pai, meu pai espiritual, eu quero ser disciplinado, me bota de castigo, me bate, eu sei que tu não me humilha, eu sei que não vai me expor as feridas, e se as fizer, tu mesmo assara, mas eu quero ser disciplinado, por Deus, porque disciplina, meu irmão, é ruim, por quem passa por ela, mas depois de exercitada, traz cura, e é o que Deus quer fazer em nós, depois Paulo diz, nós acreditamos que seja Paulo, versículo 10, pois eles, os nossos pais, terreno, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia, Deus porém, nos disciplina, para aproveitamento, a fim de sermos participantes, da sua santidade, olha que coisa, veja o cara está apanhando, não sabe porquê, ouça, é que Deus quer, que você participe, da santidade, que só Ele tem, Deus quer que você experimente, o gozo, e a presença dEle, Deus quer que você usufrua, de uma vida, sem limites, Paulo disse, eu posso todas as coisas, daquele que me fortalece, numa tradução da minha boca, é, vida, sem limites, que participam da santidade do Pai, e o Pai vai disciplinando, não é assim, Ele vai treinando, é assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero fazer de você, uma grande pessoa, quero te honrar, no teu trabalho eu cuido, eu protejo, doença, não vai chegar a você, eu te protejo, eu cubro, eu tenho a provisão, eu tenho o escape, a tua família está, sobre a minha proteção, todos quantos te conhecerem, e te reconhecerão, como família, bendita, do Senhor, disciplinados, para viver, ser participante, da sua santidade, é isso que Deus quer, e é isso que eu quero também, depois Ele diz então, no versículo, 11, toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que tem sido, por ela exercitado, fruto de justiça, o cara diz, poxa, graças a Deus, está vendo, viu, se eu tivesse feito, aquele negócio, se eu tivesse feito aquilo, está vendo, olha, eu dou graças a Deus, meu amado, deixe de falar rápido, por causa do tempo, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem, de um homem, que estava, numa cadeira de roda, era um conto, uma ilustração, e que, no dia, da sua execução, a mãe dele, estava lá, todo mundo assistindo, aquelas coisas todas, e disseram a ele, qual o seu último pedido, ele disse, eu quero dar um beijo, na minha mãe, na cadeira de roda, para ser executado, quando a mãe, chegou perto dele, ele mordeu, a maçã da mãe, que arrancou um pedaço, ele disse, isso é para a senhora ver, todas as vezes, no espelho, que todas as vezes, que eu errei, se a senhora, tivesse me disciplinado, hoje eu não estaria, morrendo nessa cadeira, Deus disciplina a minha, você, para que a gente, não pereça, além do que a carne quer, e muitas das coisas, que a gente acha, que deu errada, que foi o diabo, que foi o inimigo, é esta carne, que é suja, provocando a disciplina, do pai, quando tu entras, em obra da carne, tu não perde, a salvação, porque da palma da mão do pai, ninguém te arrebata, uma vez selado, selado para sempre, uma vez batizado, batizado para sempre, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, mas quando tu cometes, uma obra da carne, tu entra no campo, da disciplina do pai, e o pai vai disciplinar, se você for filho, então esta, é a realidade, não é diabo, é carne ativada, primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8, tem uma passagem, que eles confundem muito, porque a palavra ali, titio João Ferreira de Almeida, não traduziu, manteve ela, olha lá, sede sóbrios, e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém, para devorar, sabe o que eles dizem, cuidado que o diabo, está ao teu derredor irmã, aí vira para aquela irmã lá, e diz assim, mas está escrito, que o diabo anda ao teu derredor, aí pega o WhatsApp, e liga para a irmã, lá na Alemanha, e diz irmã, o diabo está aí ao teu derredor, a irmã da Alemanha, liga para outra da França, e diz, o diabo está ao teu derredor, pode parar, ora, se o diabo está ao meu derredor, aqui no Rio, está ao derredor daquela irmã, lá na Alemanha, se ele está ao derredor, daquela irmã, lá em Portugal, se ele está ao derredor, daquela irmã, lá na Espanha, significa então, que ele também, é onipresente, então Deus, já não é mais, o todo poderoso, porque então, o diabo dos crentes, também, é onipresente, igual Deus, e Deus então, deixou de ser todo poderoso, se o diabo está, você entende assim, mente iluminada, se o diabo está aqui, nessa noite, se o diabo está lá na França, o diabo dos crentes, não o diabo do povo, da graça de Deus, porque o diabo do povo, de Deus aqui, é carne, é ela, que está ao meu derredor, aonde quer, que eu vá, se eu for para a França, ela vai, ela está aqui, este é o diabo, que ruge, que grita, que quando a mulher passa, os olhos viram, que engana o irmão, que rouba na fábrica, que esconde, que mente, este é o diabo, que ruge, buscando a quem, possa tragar, mas quando você anda em graça, esse leão, vira um gatinho, porque tu começas a andar, no espírito, sabendo da disciplina, que o pai pode fazer, João disse, Pedro disse, sede sóbrios, alertas, fica atento, seja vigilante, porque quer mostrar, quem é você, você quer descobrir, quem você é, quer, deixa você sozinho, deixa você sozinho, com a cinquenta e um, com o mel, mas o cara já se treme todo mesmo, vou tomar um gole só, não tem ninguém vendo, e ele já soa de tudo, ele já soa demais, ele, e mas o diabo já fica, sabe, ao derredor, meu irmão, aquilo ele, meu amado, tem que ser muito vigilante, a câmera do supermercado, o rapaz me chamou, meu amigo Jacinto, falou, olha quem passou, olha ali, aquele irmão lá, aquele irmão, aquele irmão, ele vai dentro do mercado, assim, tem uma irmã aqui, no setor de frutos, ele vai dentro do mercado, a câmera filmando ele, fresquinha, né, aí ela passa, ele, aí ela, ela vai para o açougue, vai ele também, a câmera vendo ele, quando chega no caixa, ele diz assim, foi na cruz, foi na cruz, acabou a sacola, acabou a sacola, só Deus, né, ô glória, ser de sóbrio, vigilante, porque o diabo, o acusador, a tua carne, ela anda ao teu derredor, buscando, para te tragar, meu irmão, depois ele diz lá, no versículo de número 9, para tu ver que o contexto, não tem nada a ver, com coisas espirituais, resistir e firme na fé, certo de que sofrimento, igual aos vossos, que eram os crentes, passando pela grande, tribulação, lá no ano, em que a carta escreveu, que Pedro escreveu a carta, sofrimento, igual aos vossos, estão se cumprindo, na vossa imandade, espalhado pelo mundo, tem nada a ver, com ser espiritual, é carne abençoada, Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 29, 10 minutos para acabar, olha lá, por isso, deixando a mentira, olha a carne, fale cada um, a verdade com o seu próximo, porque somos membros, uns dos outros, 26, 26, 26, irai-vos, olha a carne, ira é obra da carne, irai-vos, e não pequeis, não se põe o sol, sobre a vossa ira, e vem a frase, e não deis lugar, a tua carne, ao acusador, ao que te acusa, ao que luta com Deus, se ire, mas não dê lugar a carne, meu amado, se dê lugar a esse diabo aqui, chamado carne, vai cair, vai vir disciplina, vai vir correção, vai vir a soite, porque com Deus não se brinca, Paulo disse, você vê, o contexto aqui, o texto e o contexto, não está falando de coisas espirituais, está falando de obras da carne, pegou? pegou? mentira, ira, aí Paulo não ia botar um nome aqui, que não tem nada a ver com o contexto e o contexto, continua o contexto, falando das obras da carne, 28, 28, 28, aquele que furtava, obras da carne, você vê que o texto e o contexto, estão falando de obras da carne, dá lugar ao diabo, é dar lugar a tua carne, para praticar as obras dela? Aquele que furtava, não furte mais, antes, faça a obra do Espírito, trabalhe, fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir, ao necessitário, versículo 29, ele encerra o pensamento, e diz, olha lá, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita a graça aos que ouvem, você viu a palavra diabo, onde está inserida, dentro de que contexto? de obras da carne, de mentira, de ira, de roubar, de furtar, e tem uma exortação, para não usar a palavra torpe, meu amado, não é diabo, é carne, Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 10, olha aí, olha aí, olha aí, fazei, pois morrer, a vossa natureza terrenal, volta, 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 volta aí, meu amado, volta, vou te apresentar, quem é, você na carne, no espírito, você tem duas naturezas, uma espiritual, e a outra carnal, vou apresentar, a tua natureza, e nunca confie nela, um jovem me disse assim, eu posso ver qualquer filme pornô, que a mim não dá nada, eu sou muito seguro, não confie, não brinque com Deus, e um belo dia, ele lá, a mulher chegou quietinha e disse, tem mulher em casa não fi, estou pegando tudo que é meu, estou indo para cá da minha mãe, porque a carne é assim, se você confiar nela, ela te derruba, bota lá, bota lá, fazei, pois morrer, a vossa natureza terrena, Paulo está falando com os crentes, ou está falando com o nidos do Tucuruvi, ou está falando com o pessoal da escola acadêmicos da Grande Rio, Paulo está falando com os crentes na igreja de, Colosso, Paulo diz, olha a natureza de vocês, olha quem vocês são na carne, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza que é, idolatria, Paulo diz, esta é a natureza terrena de vocês, e se vocês não vigiar, é isso que vocês vão praticar, saltando no mistério, pulando, buscando Deus no monte, fazendo, fazendo, se der lugar ao diabo, a natureza terrena aparece, depois ele continua falando no versículo 6, eu vou até o 10, olha lá, olha lá, olha lá, porque por estas coisas, preste atenção, por estas coisas, é que vem a ira de Deus sobre vocês, sobre os filhos da desobediência, sobre você não vem ira, sobre você vem de disciplina, agora, sobre os filhos da desobediência, sobre os bastardos, sobre aqueles que não vem ira, vem ira de Deus, sobre você vem disciplina, ora, eu posso disciplinar o meu filho, não quer dizer que eu tenho ira, eu não tenho ira, eu vou disciplinar o meu filho, vou disciplinar com ira, rasgar ele todo, vou cortar a orelha, não, eu não tenho ira, porque eu o amo, eu o disciplino, mas ira, não tenho, então Deus tem ira, contra os filhos da perdição, contra os bastardos, contra aqueles que não são dele, nem nunca serão, Romanos 9,22, os filhos da ira preparados para a perdição, ele diz, que por estas coisas, é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, 7, 7, 7, ora, nessas mesmas coisas, andaste vós também, noutro tempo, quando vocês viviam nela, então antes, da graça de Deus, chegar nas nossas vidas, antes do espírito, que vive em nós, ser ativado, da mente de Cristo, ser ativado, nós vivíamos nessas coisas, Paulo diz no versículo 8, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, agora, porém, despojáveis igualmente, de tudo isso, vem ele novamente, com os diabos, com as obras da carne, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do vosso falar, entendeu, não é, tem criança vendo, entendeu, não é, versículo 9, versículo 9, não, você vê que tudo é obra da carne, nem momento nenhum, tem um satangôs, tem um munhá, tem uma xirra, em momento nenhum, tem nada disso, que isso aí é coisa de globinho, não mintais uns aos outros, uma vez, que vos despiste do velho homem, com os seus feitos, dez, 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 e vos revististe do novo homem, que se refaz, para bater pandeiro, o novo homem se refaz, para saltar no mistério, o novo homem, que se refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem, daquele que o criou, não é, nunca foi, diabo, nem nunca será, é a carne, que nós temos que vigiar, constantemente, o homem pode estar, muito bem aqui, se ele der lugar, a carne dele, ele comete atrocidades, que ele mesmo, como vocês já conhecem, caramba, cara, posso dizer uma verdade, eu nem sei como eu fiz aquilo, está sabendo esta noite, deu lugar a sua carne, a sua natureza terrena, e só existe, uma coisa, que pode frear a tua carne, é o ensinamento, do evangelho, da graça de Deus, Paulo, Paulo disse isso a Tito, no capítulo 2, versículo 11, 12, três minutos, porquanto, a graça de Deus, se manifestou, salvadora, a todos os homens, todos os homens, quem? Todos os que ele escolheu, todos os que ele, chamou para ser filho, porque ao bastardo, esta graça, não se manifesta, então, todos aqui, são todos, o que ele escolheu, desde antes da fundação, do mundo, porque nenhum filho, se perderá, amém? Versículo de número 12, a graça, se manifestou, educando-nos, é uma graça, educadora, educando-nos, para que, renegada em piedade, e as paixões, mundanas, vivamos, no presente século, sensato, justo, e piedosamente, é uma graça, educadora, é uma liberdade, controlada, é uma liberdade, sem, libertinagem, se usar, de libertinagem, ouça, o pai vai disciplinar, e eu vou lhe dizer, uma coisa, eu já fui disciplinado, por Deus, é horrível, sabe aquele gosto, de guarda-chuva, sabe aquela, aquela sensação, de morte, porque não tem, para onde você correr, quando você erra, com alguém, no seu trabalho, você até, vai para a sua casa, ou com seu amigo, na rua, e quando tu erra, com Deus, se subir ao monte, ele está lá, se descer o abismo, ele também está lá, se descer a profundeza do mar, ele dá ordem a serpente, não tem para onde, quem é filho, não tem como correr, e Deus, não quer viver, disciplinando, os seus filhos, Deus, quer, amar, proteger, cuidar, através, dessa graça, educadora, e eu termino, com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler, até o versículo 26, olha lá, recomenda, essas coisas, disse Paulo a Timóteo, dá testemunho, solene, a todos perante Deus, para que, olha aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, para que evitem contendas de palavras, isso é para aqueles irmãos, que gostam de ficar no WhatsApp, grupo de contendas, de debate, quer debater, que quer brigar, quer provar, quer isso, quer aquilo, olha o que o Espírito Santo disse, usando Paulo para Timóteo, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveita, é carne ativada, exceto para a subversão dos ouvintes, quinze, 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 procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, dezesseis, evita igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam, passarão a impiedade ainda maior, dezessete, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem mineu e fileto, dezoito, esses, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de algum, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertence, graças a Deus, meu amado, graças a Deus, e mais, e mais, a parte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, vinte, ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra, vinte e um, assim pois, agora, aqui que está a frase, assim pois, se alguém, a si mesmo, se purificar desses erros, não é, para mim, fazer um culto de libertação, para ele, é ele, é você, sou eu, não tem esse negócio de falar, ah pastor, ora para mim então, que eu não consigo largar o cigarro, eu orar para você, largar o cigarro, mas o cigarro, pula na tua mão, pula na tua boca, não é você, que tem que se purificar, não é isso que está escrito, se alguém, a si mesmo, se purificar, é você abençoado, o fruto do Espírito, é domínio próprio, é você, que tem que ter essa autoridade, é você, com uma graça educadora, e falar, não vou fazer, é fácil, não é, mas comece treinando, comece praticando, para chegar a um milhão, tem que começar de um ou não, sim, aos poucos, vai confessando, vai vivendo, um pouco hoje, um pouco amanhã, parabéns, consegui diminuir, vamos embora, existem pessoas, que sofrem uma cirurgia, é curado no mesmo dia, existem pessoas, que demoram 15 dias, existem pessoas, que demoram um mês, existem pessoas, que demoram um ano, eu não sei, qual vai ser o processo, mas se você, se purificar, a libertação, chegará na tua vida, se alguém a si mesmo, se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra, tem um 22, tem um 22, tem, foge outro sim, das paixões da mocidade, e faz o que, e faz o que, vai tomar um Royal Label Brack, vai alimentar o leão da carne, vai fazer fofoca, vai fazer grupo no WhatsApp, para debater, para falar mal, sai fora abençoado, isso é obra da carne, isso não leva a lugar nenhum, ouça o que diz o Espírito esta noite, segue a justiça, a fé, o amor, e a paz, com os que um de coração puro, invoca o Senhor, e eu acho que estão alguns aqui, pela internet, com o coração puro, debaixo da graça de Deus, segue isso abençoado, e quando tu gritares, Senhor, ele vai dizer, eis-me aqui, e vai fazer com que as trevas, sejam igual a luz, ao meio dia, perante a você, ninguém poderá te resistir, todos os dias de tua vida, as portas estarão escancaradas, pode ser o pior ano, para todo mundo, mas para você, que anda debaixo destas verdades, Deus se manifestará, na tua vida, este é o Evangelho, que faz com que você, participe, da santidade de Deus, abençoado, foge das paixões, da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz, com este povo maravilhoso, que está sendo levantado, da graça de Deus, no Brasil, e no mundo, assim seja, assim diz-se, a graça de Deus, vamos nos colocar de pé, vamos nos colocar de pé, Obrigada.